O que é tão bem? Não, eu vou ganhar dinheiro! Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro! Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro! Eu estou falando, você tá pegando dinheiro! Eu vou ganhar dinheiro! Eu quero te manter gente! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?